Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, então já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, como camisetas, camisetas que brilham no escuro, moletom. Daqui a pouco está chegando o tempinho fresco, o inverno, moletom assombrado que brilha no escuro também. E boné e caneca, o livro do assombrado, as caixas assombradas. Entra lá, dá uma fuçadinha. E vamos ao relato de hoje, que é uma continuação. Quem aí lembra do relato do Espírito do Meu Amante Quer Me Matar? Eu acho que é isso. E essa é a continuação do relato O Espírito do Meu Amante Quer Me Matar. Acredito que é esse o título, agora também não tenho certeza, mas vou tentar lembrar de deixar nos cards aqui em cima, pra vocês, tá? Em algum lugar aqui, pra quem não viu esse relato, se quiser voltar lá e ver, vai estar por aqui. Vou tentar deixar, tá bom? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Primeiro, quero agradecê-la imensamente por ter lido o meu relato. Posso dizer que você e os assombrados mudaram a minha vida. Eu não encontro palavras pra expressar minha gratidão. Imagina nós que agradecemos. Antes disso, gostaria de deixar claro aqui que algumas pessoas disseram que eu não me separei do meu marido por causa da vida boa que ele me proporcionava. Ana, isso não é verdade. Eu nasci em uma família bem estruturada. Os meus pais são engenheiros e têm uma empresa razoavelmente grande. Eu posso dizer que eu sou a ovelha negra da família, pois eu fui a única filha a não seguir os passos da família. Eu tenho dois irmãos que são engenheiros, como os meus pais. E eu, a caçula, fui a única que saiu para a decepção da família para um caminho diferente, que foi a licenciatura em geografia. O apartamento que morávamos no Brasil foi um presente de formatura dos meus pais pra mim. A casa da praia é da nossa família. Conheci o meu marido na empresa dos meus pais. Ele trabalhava lá. Então, não estive ou estou com o meu marido por interesse financeiro. Eu não preciso disso. Até porque eu trabalhava. Agora esclarecido isso, segue o que aconteceu após você, querida Aninha, e os assombrados me darem conselhos e orarem por mim. Eu li todos os quase mil comentários no vídeo. Confesso que estava esperando muitos julgamentos, mas me deparei com pessoas maravilhosas e muito empáticas. Foram tão poucos julgamentos, perto de tantas palavras de carinho e conselhos, que posso dizer que, ao ler esses comentários, fez com que eu me reencontrasse. Minha gratidão. Ana, após você ler o relato, que escrevi como um pedido de socorro e também como desabafo, pois eu não estava mais suportando a angústia e a dor, ao ler os conselhos dos amados assombrados, resolvi que era hora de sentar com o meu marido e contar tudo o que havia acontecido e o que estava acontecendo. Foi uma decisão que eu tinha que tomar, não importando o que viesse depois disso. Então, eu comecei a contar que eu havia ficado com o Lírio, o policial militar da escola. Foi quando ele me interrompeu e me disse, para o meu espanto, que já sabia. E eu perguntei como ele sabia. Foi quando ele disse que o Lírio o procurou uns cinco meses antes, uns cinco meses antes de sua morte e contou que nós estávamos juntos há quase dois anos e que ele me amava e queria ser feliz comigo. Foi quando meu marido disse a ele que não seria uma decisão dele, do Lírio, mas sim minha, e que ele conversasse comigo. E foi quando meu marido me olhou nos olhos e disse, eu preciso ser sincero com você. Eu, na época que comecei o meu doutorado, eu me apaixonei por uma mulher e comecei a ficar com ela. Foi por isso que eu não tinha mais tempo quando você começou a me cobrar. Lembra que ela falou que ele estava trabalhando muito, ficando o tempo todo lá, e ela começou a ficar carente, não tinha mais tempo. Então, eu comecei a ficar com ela e foi por isso que eu não tinha mais tempo quando você começou a me cobrar tempo, né? Você estava certa. Eu estava me afastando do nosso casamento. Sinceramente, eu estava apaixonado e acabei deixando você de lado. E quando você parou de me cobrar, eu achei que dava para ir levando. E foi o que eu fiz. E eu me sinto culpado com tudo que houve com você e com o Lírio. Eu só me dei conta de que eu ainda amava você quando o Lírio me procurou e me disse o quanto ele amava você verdadeiramente e que ele havia descoberto que eu estava tendo um caso. Ali eu acordei e vi que precisava resolver a minha situação ou eu perderia você. Foi por isso que mudei para cá. Ana, o meu chão abriu naquele momento. Não sabe se ficava feliz ou triste, né? E aí eu fui me lembrando de tudo do quanto eu me senti sozinha, carente das cobranças que eu fazia e não surgia efeito. O quanto fiquei vulnerável e talvez por isso eu tenha caído nesse relacionamento. Começamos a chorar. Eu não podia culpá-lo por minhas ações mas as ações dele de alguma forma interferiram nas minhas. O meu choque maior foi quando eu perguntei a ele quem era a mulher. Ele não queria dizer pois disse que já havia acabado esse relacionamento. Já havia acabado o relacionamento antes de vir. Mas eu insisti e ele acabou falando. Peraí que eu tô... Aí eu preciso... Até aí eu preciso voltar a ver o outro relato, gente. Mas era a Nina. Sim, a Nina. A irmã do Lírio. Aquela que eu ajudei no funeral do Lírio. A única que não me julgou. Meu Deus, como assim? Ele a conheceu nas festas juninas da escola nas quais ele foi comigo algumas vezes e o Lírio levava a irmã. Agora eu entendi o porquê ela não me julgou. Perguntei a ele se tinha sido o Lírio que contou ou foi a irmã dele. Ele disse que a Nina já havia contado pra ele quando eu comecei a ficar com o irmão dela. E com isso eu acabei levando o meu caso e com isso eu acabei... Ah, ele que tá falando aqui. Com isso eu acabei levando o meu caso com ela meio que sem culpa, né? Já que ela tá... Mas eu só acordei do meu sentimento por você o marido dela dizendo. Eu só acordei do meu sentimento do meu sentimento por você quando o Lírio veio falar comigo. Porque me fez refletir. Ele realmente amava você. pois que homem procuraria o marido de sua amada e falaria às claras o quanto ele a amava. Eu sabia que a chance de perder você era enorme. Meio que foi um clique pra eu acordar. Ana, mais uma vez eu fiquei sem chão. Era tanta informação eu achei que eu fosse morrer. Liguei pra Nina e falei que eu sabia de tudo. Ela me disse isso não é problema meu. que já não bastava eu ter tirado o irmão dela. Agora você quer que eu perca o meu marido também? Sim, Ana. Ela também é casada. Acabei por desligar o telefone. Realmente ela tá certa. O que ela tem a ver com isso, né? Cada um que arque com as consequências de seus atos. Conversei com o meu marido que depois de tantas trocas de culpa, sofrimento, decepções de ambos os lados que o melhor seria nos separarmos. Por mais que talvez restasse amor, sim, eu não sabia se eu ia conseguir. Depois desse dia eu ainda continuava a ouvir barulhos, coisas caindo, luzes acendendo sozinha e os pesadelos com o lírio ainda aconteciam. E eu sempre rezando, pedindo a Deus proteção. alguns dos assombrados me falaram que iriam interceder por mim e iriam rezar e tentar encaminhar o lírio. Eu passei por dias de muitos, muitos pesadelos que pra mim pareciam reais. Meu marido estava dormindo no quarto de visitas, mas me socorria de madrugada dos meus pesadelos. E um dia de madrugada ele viu um vulto entrando no meu quarto e correu pensando que era um ladrão. mas ao entrar no meu quarto ele se deparou com uma sombra mais escura que o escuro deitada do meu lado. Foi quando ele me acordou gritando e saímos pra rua e acabamos dormindo em um hotel. Ele não é religioso e nem acredita em assombrações, mas naquele dia ele viu que era real. Apesar de que naquele momento estarmos separados não em cartório, apesar de que naquele momento estávamos separados não sei não em cartório eu ainda estava morando em nossa casa no outro dia resolvemos mudar de casa mais uma vez eu ainda não estava certa sabe se eu voltaria a morar no Brasil ou não então nos mudamos de casa e depois dessa mudança eu comecei a parar com os pesadelos Nessa casa já aqui não tinha mais barulhos e nem aparições comecei a frequentar a igreja Batista e começamos a fazer terapia de casal Aninha há dois meses atrás eu tive um sonho para mim era real muito real mas eu não posso afirmar eu estava deitada tinha acabado de desligar o abajur do meu quarto eu estava sozinha e meu marido estava em Los Angeles a trabalho quando o lírio sentou do meu lado e colocou a mão na minha barriga e disse cuide dela cuide dela por nós vocês serão muito felizes me perdoe por te fazer sofrer mas agora eu preciso partir te amo e sumiu Ana eu não sei se foi sonho mas era tão real para mim eu até senti no ar o cheiro do perfume dele sim era o cheiro do perfume que ele usava e depois desse dia eu nunca mais sonhei com ele simplesmente ele sumiu dos meus sonhos e também dos pesadelos e depois desse dia eu fui me sentindo mais leve com disposição voltei a caminhar a cozinhar coisa que amo fazer eu não sei explicar eu me sinto livre é como se tivesse tirado um fardo das minhas costas talvez tenha sido a conversa transparente com o meu marido onde foi muito muito dolorida nos machucou demais mas foi necessária ou se o lírio conseguiu ou porque o lírio conseguiu se encontrar enfim ou também são todos esses fatores juntos né fui ao Brasil mês passado de férias e a Nina ficou sabendo pois temos amigas em comum ela pediu para uma amiga entregar uma carta para mim era do lírio essa carta ela achou no meio do livro que ele mais gostava o... enfim a carta estava em um envelope lacrado escrito para fulana no caso eu com amor Ana eu não tive coragem de ler eu acabei por queimá-la e ao queimá-la conversei com o lírio pedi perdão por tudo e disse que ele foi uma pessoa muito especial para mim eu passei 10 dias no Brasil e ao voltar eu comecei a passar mal tontura vômito uma pequena cólica fui ao médico e para o meu espanto descobri que eu estou grávida sim a Nina estou grávida aos 46 anos estou com 13 semanas e nós fizemos o exame de sexagem fetal e a Nina de Deus é uma menina na hora eu me lembrei do sonho do lírio onde ele me disse cuide dela cuide dela por nós foi uma sensação desesperadora na hora porque como isso seria possível como o lírio saberia e de susto também e foi susto também né pois eu e o Miguel meu marido nunca pensamos em ter filhos mas eu estou muito feliz talvez seja o universo me dando mais uma chance de ser feliz eu e o Miguel estamos na terapia de casal e seguimos nos perdoando um dia de cada vez eu me sinto abençoada depois da tragédia pela qual passei carregando minha culpa e tentando não torná-la um fardo lamento muito tudo o que fiz e por ter cruzado o caminho do lírio mas preciso seguir em frente Aninha se eu puder deixar um conselho ah meu Deus justo eu né dando conselhos mas sim meus queridos não deixem os sentimentos de solidão e carência te levarem a outros caminhos se você estiver passando isso em seu casamento vá até o fim converse faça terapia de casal ou mesmo se separe evite tragédias como a minha por isso eu irei carregar comigo até o último pois isso eu irei carregar comigo até o último suspiro agradeço você Aninha e todos os assombrados que mesmo sem me conhecer tiveram tanta empatia carinho e preocupação me tornei membro do canal e sempre que posso estou estou nos ao vivo ou no proibidão gratidão a todos que me ajudaram e quando minha querida e amada filha nascer avisarei a todos vocês obrigada abraços carregados de carinho e gratidão ah mais uma coisinha não se esqueçam do like e da visitinha na loja assombrada obrigada um beijo gente assim sabe quando dizem que Deus escreve certo por linhas tortas enfim talvez tudo isso tivesse que acontecer eu sei que é muito triste o lírio enfim mas será que não era o tempo dele será que ele não cumpriu o que ele deveria talvez ter cumprido nessa vida depende né alguns tem uma visão outros tem outra visão a respeito disso mas mas no fim acabou dando tudo certo assim na medida do possível né tá tudo se encaminhando e olha só gente uma gravidez agora e ele falou e ele veio dar o recado então ele tá bem ou era pra essa criança vir né enfim vá saber né vai saber mas eu acho que não sei se existe acaso coincidência será bom deixo aqui pra vocês comentarem de novo com muito respeito e carinho como ela disse que houve bastante nos outros tá tudo de bom pra você um beijão e a gente aguarda notícias beijos pessoal e até o próximo relato fui